Neste final de ano, um bom número de ocorrências foram registradas aqui pela equipe do Corpo de Bombeiros de Alto Araguaia. Neste momento, vamos conversar com o soldado João. Ele vai passar para a gente como foi o trabalho de vocês, o balanço que você faz deste final de ano, João. Sim, deste final de ano que passou, foi um pouco movimentado aqui. Tivemos algumas ocorrências, como acidente motociclístico, acidente com a bicicleta lá, infelizmente. E captura de animais agressivos e também insetos agressivos que a gente fala, foi bem movimentado neste final de ano. Bom, tivemos aí a captura do jacaré, ali próximo ao ATC. A guarnição deslocou até o local lá e fez a captura do animal e posteriormente soltou em seu habitat natural. Também teve algumas capturas de insetos agressivos que a gente fala, o marimbondo, por exemplo. Teve duas ocorrências similares. A guarnição prantificou, fez a captura do inseto e depois se faz o extermínio dele. Além disso, nós tivemos também acidentes, né? Sim, teve o acidente, infelizmente, do ciclista lá, atropelado. A guarnição conseguiu fazer os primeiros socorros lá, encaminhou ao hospital, chegando com vida, mas infelizmente a gente ficou sabendo que veio a falecer. Também teve a colisão de um motociclista a uma prancha, um caminhão-prancha, até pequeno, mas teve a colisão traseira ali, onde ele teve um corte contuso, um corte considerável na região do antebraço e uma possível fratura na região do ombro, que a gente fala, no aclavículo ou provavelmente o ombro. A tendência é que a partir desse mês de janeiro aí os números de ocorrências caiam? Sim, a gente espera que sim, né? Esse final de ano geralmente é movimentado em todo o país, né? Muitas pessoas estão festando, se divertindo, era aceitável, a gente sabia que ia ser assim. Agora nesse mês de janeiro, agora o pessoal volta à rotina normal, os trabalhos, essas coisas, tende a diminuir as ocorrências nesse mês de janeiro. Nós estamos vivendo um período chuvoso, logicamente que tudo que vai ser feito tem que ser com cuidado redobrado, não é isso? Com toda certeza. A gente teve ocorrências como queda de níveis também, onde dois senhores acabou caindo, né? Nesse tempo chuvoso, as pessoas têm que redobrar a atenção, né? Pode se cair dentro de casa, ou piso escorregadio, ou qualquer coisa do tipo. Quem está voltando para casa também, né? Que passou o final de ano aqui pelos lados de Altaraguaia, ao retornar, redobraram o cuidado. Exatamente, é redobrar a atenção nas estradas aí, o movimento de volta para casa é intenso, é considerado como se fosse indo, agora voltando também, é dobrar a atenção, principalmente nas estradas aí, ultrapassagens, ou qualquer coisa do tipo do acidente em trânsito. E, logicamente, necessitando dos trabalhos do Corpo de Bombeiros, é só acionar. Exatamente, precisar da gente, a gente está 24 horas à disposição de vocês, estamos no nosso canal 193, que é o nosso telefone nacional, e também tem o nosso telefone funcional, que fica 24 horas também, ativo, que é o 99948241. E aí